Iron Maiden! Música nova! Estratego! Espetacular! Que som! O que eu estou vendo? Não é longe! Alô, Alavance! Alô, Alavance! Alô, Alavance! Alô, Alavance! Alô, Alavance! Se inscreva no canal! Alô, Alavance! 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 Bombardeadas no século XX Manaus São Paulo Rio de Janeiro Chegou a ser bombardeado Minas Gerais Belo Horizonte São vários conflitos Que tiveram no Brasil O Brasil já invadiu Outros países, além do Paraguai Por exemplo, a República Dominicana Vocês não sabiam disso A história Como é que a gente pode falar Os conflitos geopolíticos Eles são muito complexos E nem sempre a gente vê isso na escola A gente vê isso em estudos mais aprofundados Você vai Ah, tem a Farroupilha, a Guerra dos Canudos Não, teve muitos conflitos Muitos Século XX inteiro De 1905 Até terminar o século XX Tivemos muitos conflitos armados no Brasil Revoltas Principalmente Até 64 No mundo então Nossa, Guerra Fria O jogo do poder Que inclusive ocasionou os problemas com o Afeganistão Entre a Inglaterra e a União Soviética Por exemplo Depois o choque entre as nações Que foi o Guerra Fria pra frente Afeganistão também no meio Guerra do Golfo Guerra do Oriente Médio As Guerras da África As Guerras da Indochina Que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial Que foi a Guerra da Coreia Guerra do Vietnã Guerra do Laos A Guerra do Camboja E ainda continua em Guerra Aquela região Mianmar Por exemplo Zona de Conflito O Triângulo O Triângulo das Birmânias O Triângulo Dourado As Guerras do Ópio As Guerras da Cocaína As Guerras das Drogas O Combate às Drogas São Guerras E elas matam milhares de pessoas E no Brasil também Mesmo depois de 64 Os conflitos gerados Pelos bandidos Pelas organizações criminosas No Brasil tivemos guerras religiosas Mais ou menos em torno de 4 guerras religiosas Uma delas pouca gente sabe Mas a guerra A igreja católica O cristianismo entrou em conflito Com a maçonaria Sim Gerando Gerando uma série de embates E de mortes Sim Temos Temos várias guerras Várias guerras A Segunda Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial A Guerra do Golfo Nós atualmente estamos Nas Guerras Coloridas É um nome Bem curioso Mas ele é um nome Que fala das revoluções coloridas Porque elas tem várias cores Múltiplas bandeiras São revoluções Transnacionais Ou seja Não é uma revolução Só de uma guerra civil De um povo Então eu vou dar um exemplo Por exemplo Na Síria Você tem 60 nações lutando Em um território Para Em prol de deter o Estado Islâmico Ou qualquer coisa assim Então E essa música do Iron Maiden Ela coloca isso com muita propriedade A letra Ela fala sobre tantas e tantas batalhas Que cada ser humano tem que vivenciar Seja por motivos justos Espirituais Ou verdadeiros Para se defender Seja por motivos torques Como economia Política Domínio Geopolítico Enfim Não importa Mas ela vai colocar isso E o Talebã Pois é Veja só o Talebã Ele começou sendo invadido Lá atrás Pelo Alexandre o Grande Que não conseguiu dominar O povo afegão Ele passou pelo domínio Do Gengis Khan Também não conseguiu dominar O povo afegão Chineses Indianos Vários impérios Tentaram entrar ali Paquistão Todos 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 Depois no século XIX Para cá França Inglaterra Estados Unidos Rússia Rússia né Estados Unidos Foi o último Poxa vida Olha quantas nações Quantas Quantas civilizações Tentaram Acabar com o povo afegão E eles De alguma maneira Resistem Eu não estou defendendo O Talebã Sou veemente contra O Talebã Eles são um tipo De islamismo Pernicioso Não se enganem Mas o povo afegão É muito nobre O povo afegão Não terroristas Não extremistas Tolos O povo afegão Ele é Generoso É um povo Trabalhador É um povo Dedicado a Deus Dedicado A suas crenças É um povo Separado por muitas E muitas tribos De fato Não é Muito complexo A gente vê Os pastuns Os bex Os bex Você tem Várias etnias Lá no afegão Afeganistão Tem um ditado Afegão Que diz Que mais vale Cinco leões Do que Quinhentas ovelhas Isso traduz Bem Que o general Massoud Que combateu Bin Laden Combateu Al-Qaeda Al-Qaeda O Al-Qaeda E combateu Também Tanto As forças Do Do Talebã Quanto Essas forças Essa misturada De coisas Que levaram Ao estado Islâmico Ele era um Homem muito Bom E o filho Dele agora O leão O novo leão Dos pastuns Está acordado No norte A resistência Está se fazendo Muitos cristãos Estão indo Para lá Para poder Sobreviver A Cruz Vermelha Através De nossa ordem Também está ajudando Lá Com tudo Que pode A situação Do afegão Do povo afegão Ela é muito Complicada Afeganistão Vai entrar Provavelmente Uma nova Guerra civil E nós Vemos isso Lá Uma coisa Nós aprendemos Grandes exércitos Não fazem a diferença Tem uma situação Que aconteceu Então você vê Aquele caça De Não sei Dois bilhões De dólares Nem sei quanto Que está custando Aquele caça invisível Stelt Passando Um F-114 E aí você tem Um jarredim Comendo uma marmita Fria Numa montanha Ali só olhando Então o avião Passou por ele Então ele pegou Um biceu Stinger Toff Portátil Derrubou um caça De dois bilhões De dólares Não foi um só Não que caiu assim Lá foram vários Então Uma baixa tecnologia Pode vencer Uma alta tecnologia Curioso isso Isso é um É uma coisa Importante Também Para o brasileiro Para o brasileiro Saber Que ele Pode resistir Às muitas coisas Muitos idiotas Escrevem aqui No canal Às vezes Ah Vou comprar um fuzil Espada que nada Não sei o que Você vai comprar um fuzil Aonde? Vai comprar de quem? Você vai ter um fuzil Como? Em casa Bobagem Sabe por que? Porque é caro Que a manutenção dele É cara Porque você Que adianta você ter um fuzil E não ter munição Vai comprar munição aonde? Vai viver com o que? Com criminoso? Legalizar um fuzil É pra rico Você tem muito dinheiro Faz ideia de quanto custa Um armamento de fogo Um armamento de fogo Foi construído Aí você vai falar Ah o Bolsonaro Isso aquilo Nada O armamento Ele foi desenvolvido Hoje Pra tá na mão Da classe Alta Dominante Você que é Classe média Pobre Você não vai Não adianta Que não existe O minha arma Minha vida Isso Você pode confiar Ainda é a terra Dos livres Então você desenvolver Formas de defesa Né? Um pensamento Diferente Não voltado Só pra pólvora Você tem tantas outras coisas Que você pode se defender Né? É óbvio Eu não vou andar Com uma espada Dessa na rua Não Não vou andar Com uma espada Dessa na rua Vou andar Com outra coisa Na rua Com outra coisa Disfarçada Com uma bengala Não sei Tem tantas coisas Uma corrente Enfim Tem várias armas De defesa Um estilingue Com Esferas de Com bola de gude Vocês não fazem ideia Do estrago que faz Esfera de vidro Esfera de vidro Aliás Dos meus tempos Como armeiro E como professor De tiro Olha Uma das munições Mais perigosas Do mundo É o projétil Feito de vidro Porque vidro Porque vidro é muito duro É mil vezes pior Que uma bala Feita de chumbo Que um projétil Feito de chumbo Que atravessa A colete A prova de bala Aí Vidro Então Bola de gude Feita de vidro Vai por mim O estrago é grande Com uma boa tiradeira Com muita pressão Não precisa colocar seta Em a tiradeira não Que isso aí é besteira Bola de gude Resolve o assunto Já pus 20 pra correr Uma vez assim Então Abaixa a tecnologia E salvei a minha vida E salvei a vida De um cachorro Inclusive que ia ser espancado Abaixa a tecnologia Ela usada Com inteligência Com estratégia Estratego Ela pode fazer a diferença Ela pode Libertar você Do opressor Ela pode salvar você Mulher Do seu agressor Saiba usar uma faca Dentro de casa Aprenda a usar Você não precisa De golpes complexos Três golpes simples Com uma peixeira Resolve o problema Corta a artéria Corta a artéria Pronto Acabou Não tenta cravar Onde tem osso Nada Que isso não Pra defesa não funciona Mira na artéria Em área frágil Artéria Femural Na perna Virilha Entendeu Barriga Tecido mole Pronto E você mulher Escapa Escapa Do estupro Por exemplo Nessas palavras Que a gente não pode Falar No No youtube Mas é que Às vezes O algoritmo Não entende Aqui é a terra Dos livres Nós estamos Falando De coisas Para a nossa defesa Não pregando A violência Pelo contrário A guerra Ela é uma constante E o Brasil É um país Que tem conflitos Étnicos Culturais Religiosos Econômicos Entendeu Guerra civil Não é só Quando ela é declarada Um estado Contra o outro Aliás Minas Gerais Já esteve Em guerra De disputa Civil Com Por exemplo Contra O Espírito Santo É Lá atrás Antes dos anos 60 É o Brasil Gente Nós temos uma guerra No trânsito Nós temos Guerra de fome Nós temos A guerra da pobreza Das comunidades A guerra do narcotráfico Do sequestro A guerra dos políticos Políticos Sim Se você tem políticos De sua preferência Políticos de estimação Com todo respeito Você não é um bom brasileiro Você não é um patriota Seja pra direita Seja pra esquerda Políticos tem que trabalhar Mostrar serviço Não interessa qual é o partido dele Ele tem que trabalhar Porque ele foi colocado Pra trabalhar e servir o povo Então eu não tenho que ter estima Por político Eles que tem que ter estima Por nós O povo Porque somos nós Que quando despertos Podemos derrubá-los Lembre-se sempre disso Olha lá Na Ucrânia O povo lá se revoltou Pra derrubar Polônia Então o povo forte O brasileiro também Já foi um povo forte Antes Antes Do AI-5 De toda a dominação Que nós tínhamos Da ditadura O povo brasileiro Era muito forte Hoje parece que tá Dormindo A gente vê Manifestação Tal Mas é É um bando de gente Berrando na rua E batendo panela Isso daí não é manifestação Nós já fomos bons nisso Já fomos fortes Pra derrubar Governos autoritários Ditatoriais Pra não se deixar Escravizar Olha o movimento Do cangaço No nordeste Por exemplo Era isso Eles eram Conservadores Mas que eram Contra Inclusive os ricos Olha que interessante Isso Eu quero lembrar Aqui ó O Lampião Ele combateu A coluna Prestes Que era A intentora comunista Virou um bandido Sim Mistura tudo Brasil né gente Mas Tinha uma consciência enorme Combater os ricos Os poderosos Os grandes proprietários De terra Os latifundiários Os coroné Vamos pensar sobre isso Estratego Bezalá Bora o fatado Anay Se inscreva no canal Toca o sininho Paz do nosso Senhor Jesus Cristo Tchau 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 Obrigado.